Alô amigos do Ponta Porta em Forma, mais uma vez nós estamos de volta aqui da cidade de Bonito e já está preparada a nossa estrutura aqui para bater um papo aqui, vamos falar com o presidente da SEMES, presidente da Associação dos Cronistas Esportivos, meu amigo Antônio Coca, beleza aí, também quadrado. Tudo bem, Coca? Prazer em receber você aqui na minha ilha, gostou? Você viu, tem até o tatu ali. Só que a camisa dela do tatu não está certa, tem que ser florida. Ô Tião, Tião, aqui de Sul Mato Grossense aqui, nós temos poucos, então quando nós chegamos aqui a gente via quem não era daqui e quem era, o olhar das pessoas, a expressão das pessoas e encontrar, porque aqui a gente chega e já encontra as Piraputanga ali tomando sol, a água cristalina e tal, então você vê na expressão das pessoas o que eles acham. E 90% dos sul-mato-grossenses não conhecem isso aqui. É verdade. E olha, não é caro, é um atrativo muito bom. E pertinho de casa. Pertinho de casa, pertinho de todo mundo. E eu venho demais aqui, eu venho muito aqui. E o que eu encontro muito aqui são os paraguaios. Aqui é a praia do pessoal de Pedro Juan Cabaleiro, de Bidiaú, de Velha Vista. É verdade. Eles vêm muito aqui, eles gostam muito daqui. Encontrei aqui o Gatito Fernandes com a família dele, nas férias do ano passado dele. Então é isso aqui que a gente precisa explorar, o Mato Grosso do Sul, tem tudo isso, essa nossa região tem tudo isso aqui e nós estamos aqui hoje, né? Que nem nós estamos mais parceiros que os macaquinhos que estão ali comendo bolacha. Temos, temos. E aí tem o seguinte, a gente estava comentando aqui com o pessoal, que além da ilha, nós temos os balneários, tem os balneários do sol, tem do outro lado da cidade, na saída para Chapadão, tem outros lugares velhos. Aqui, realmente, como falavam em chegada do nosso, bonito é Mato Grosso do Sul mesmo, né? Mato Grosso do Sul é bonito, né? É bonito, é bonito, é lindo. Nós temos vários atrativos aqui. Tem um que, para mim, é quase igual esse aqui, que é o da Nascente Azul. Tem um lugar lá que é onde tem um rio que é uma fenda, que sai uma luz azul daquela fenda lá, um negócio, a coisa mais linda do mundo. Muito calcário, muitas quedas d'água. Então, é muito legal. Eu viajo bastante, você também, você e a Dora estavam lá no Rio de Janeiro e não é o que a gente vê, né? Não é. A gente chega com expectativa e sempre frustra. Aqui não. Aqui é melhor. Aí você fala o seguinte, ah, bonito e tal. Gente, Bodoquena. Bodoquena, o pessoal fala muito bem. Bodoquena, para mim, é mais bonito que bonito. Então, nós temos aí lugares maravilhosos. E os clonistas esportivos que estão aqui, cara, tem uns aí que estão bravos, que não vieram 20 anos atrás, porque não vão poder fazer os atrativos, não vão poder passear por aí, né? E está chegando aqui o Edinho, que é o embaixador do turismo aqui em Bonito, que tem um prêmio Piraputanga aqui, ele traz as autoridades e que adora, como é uma personalidade, vai ser convidada para o próximo. Claro, tem dúvida nenhuma. Edinho, prazer em receber você aqui. Nós estamos aqui, verdadeiramente, numa mesa redonda, né? Você já fez uma mesa redonda aqui na ilha, aqui nesse lugar bacana. Fala para a gente, Edinho. Prazer em te receber aqui e te conhecer pessoalmente, meu irmão. Obrigado. E eu agradeço a você e aos... Vamos pôr o microfone, Edinho. Vamos pôr o microfone, Edinho. Você vai aqui e fala bem também, Edinho. Aqui é tudo ao vivo. Você faz ao vivo. Quero apenas agradecer o seu convite para estar aqui e cumprimentar todos os seus internautas do Ponta Porã e Informe TV. Que coisa boa, Ponta Porã e Informe TV. Eu que conheço Ponta Porã há muitos anos, da época do chumbo ainda, do jornalismo. Olha só, Ponta Porã e Informe TV. Parabéns, parabéns mesmo. Eu conheço você, eu lembro de você, da época do saudoso Flávio Ders. Você era um dos assessores do Flávio Ders. Se emprenhou agora no mundo sozinho. Fala como é que está a sua carreira, o que o Edinho anda fazendo aí, por favor. Olha, eu tenho prestado um serviço ao turismo sul-mato-grossense. Eu tenho um programa de turismo na TV Cultura, toda segunda-feira, onde destaco o nosso querido Mato Grosso do Sul. Aqui nós temos um potencial muito alto, que é o turismo. E, sem dúvida nenhuma, sempre eu falo que é uma das principais fontes de renda do nosso país. Não só da renda daqui, viu, Coca? Mas do nosso país. Então, estou na TV Cultura. Temos a nossa querida Mídia Brasil, que é uma entidade de jornalistas que agrega o jornalismo eletrônico, com a qual o Coca faz parte. Gostaria também de fazer o convite a vocês que venham participar com a gente. E dentro dessas atividades, dos nossos encontros da Mídia Brasil aqui na cidade de Bonito, nasceu a ideia, Coca, de fazer o Prêmio Piraputanga de Turismo. Esse prêmio, ele nasceu com a finalidade de homenagear o Guia de Turismo, esse que nos atendeu agora aí, e os grandes empreendedores, aquelas pessoas que trazem investimento para Bonito. E eu, à noite, que eu falo, à noite de Gramu, de muita emoção, onde nós entregamos o prêmio, sempre temos uma personalidade conosco. Ou mais. Já tivemos aqui, já, diversos ministros que vieram ao meu convite. O jornalista Chico Pinheiro também esteve. O ano passado, esteve aqui o nosso ministro Sanfoneiro. O Gilson Machado esteve conosco aqui e veio prestigiar o nosso prêmio. Então, essa semana eu vou estar em Brasília, já lançando o prêmio desse ano. Já faço aqui o convite para vocês que estão conosco aqui. Se convida, adora, se adora. É, e para estar aqui, e viu, Tião, que será uma alegria muito grande, esse prêmio que realmente já se consolidou. Inclusive, ontem o presidente da Câmara me chamou no jantar, que ele quer já colocar no calendário oficial de Bonito. Que legal. O prêmio Piraputanga. Então, para nós que iniciamos o prêmio, que realizamos o prêmio todo ano, para mim é um motivo de satisfação e de alegria também, de saber que o prêmio ganha toda essa proporção hoje. Então, e a gente já vai fazer esse compromisso, você adora deixar, né? Claro. Porque a Dora é o seguinte, velho, a Dora, ela é tão intrometida que ela chega a se intrometer na live do São Paulo, quando eu estou fazendo, entendeu? E ela é palmeirense. Ela é palmeirense. Na hora que eu estou lá falando de São Paulo, eu falo, não, aqui em casa tem palmeirense. Não sei como que ela não veio aqui. É o caso da de casa também. Eu sou corintiano e a patroa é palmeirense. É, você imagina. É só situação difícil, né? Eu ainda consigo torcer para o Corinthians, sabe? Agora, para o... Você vê, lá no Paraguai, eu sou olímpia. Olímpia é o principal adversário do Serro. Aí, eu estou pensando em Assunção, a Dora quer ir lá, né? Assistir o Palmeiras. E vou torcer, primeira vez eu vou torcer para o Serro. Porque eu não posso torcer para o Palmeiras, entendeu? Eu tenho que torcer contra. O Olímpia é o time do nosso presidente lá, ó. O Cartes. Não, o do Cartes é o... É o Libertar. Do Marito. O Marito, eu estive na residência do Marito e eu vi lá uma camisa lá do Serro, autografada lá. E ele, de uniformidade, ser o nosso presidente do Paraguai. Agora, me fala uma coisa. Nesse período que você... A gente via a sua correria, até aprendi muito com você quando a gente acompanhava a sua correria junto com o deputado Flávio. Depois da partida dele, você não apoiou mais ninguém? Foi para esse lado da mídia eletrônica? Como é que ficou a sua vida? O Flávio, para mim, o Flávio... O Flávio vai até de arrepia. O Flávio me colocou na política. E a gente tem um pouco de política no sangue. Não adianta. Aí eu continuei com o governador Zeca do PT. E depois, em seguida, com o Carlos Marun, que eu estou até hoje. Estou com o Marun até hoje. O Marun não é mais ministro, mas eu continuo com o Marun. Então, além de prestar uma assessoria para o Marun, ele não está na política. Mas, direto, sinceramente, está na política. O Marun não consegue viver sem a política. Ele está dando o espetáculo dele. Então, eu continuo ainda atuando na política com o Carlos Marun. E nós com o Carlos Marun temos uma história interessante, sabe? Que nós fomos transmitir lá, Internacional e América Mineiro, lá no Morenão. E a Dora estava fazendo pista, né? Aí foi entrevistar o Marun. Aí ela chegava, puxava a camisa do Marun. Aí o Marun olhava, falei, pô, ele tem dois metros de altura. A Dora tem um metro de altura. Aí ela, ô, aqui embaixo, esse dinheiro. Encontramos ele. Falei, ah, você, eu lembro de você. Então, queremos agradecer esse bate-papo com a gente. Deixar para alguma coisa mais que você queira colocar para a gente, por favor. Agradeço a você, Tião. Adoro ao irmão Coca que está aqui. Estamos aqui a convite hoje na cidade de Bonito do Coca. O Coca hoje é o nosso anfitrião aqui. É, agora vamos falar sobre isso. Nesse grande congresso de clonismo cultivo. Foi aberto ontem, numa noite de gramur, lá no Marro Altel. Aquele jantar maravilhoso. O Coca não faz mais daquilo, não. Um vinho de primeira. Quase não conseguiu. Tanto que aquela piraputã engaçada. Não faz mais. Pelo amor de Deus, Coca. Então, estamos aqui em Bonito a convite do Coca. E já se preparando para retornar em Bonito em novembro. Prêmio Piraputanga de turismo. E vamos transmitir ao vivo do nosso canal. É um prazer. Aí vamos trazer uma estrutura bacana e fazer um negócio bacana. Vamos estar sim. Vamos sair, meu irmão. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Sativação. Vamos, já toma o microfone. Devolve o microfone para o Coca. Agora, Coca, me fala desse evento bacana. Como é que você teve a ideia de trazer esse evento gigante para cá? Que tem gente do Brasil inteiro aqui, né? É um evento que a gente abraça, eu sou vice-presidente, abraça e abraça tem que fazer anualmente. E aí eu procurei o ex-secretário Riedel e apresentei a ideia para ele e para o Marcelo. E de pronto, os dois abraçaram e me levaram lá no gabinete do governador. E aí o Marcelo não estava junto e eles não sabiam, né? Estava só eu e o Rida, ele não sabia que a gente tinha falado com o Marcelo. Ele pegou o telefone, ligou para o Marcelo e falou, Marcelo, faz o evento do Coca e ele vai te procurar. E aí eu falei, não, já conversamos e tal. E a gente fez esse evento aqui. Nós estamos, nós discutimos algumas coisas já. E ontem foi uma abertura, Tião, e o que a gente mais resolve é quando a gente senta para conversar. É verdade. Então a gente tem vários assuntos aí. Nós ainda temos os resquícios da eleição passada, que foi uma eleição muito disputada. Foi uma eleição muito disputada, que a gente ganhou por um voto e ainda tem essa divisão. E é assim mesmo, a associação é assim. Então nós estamos tentando juntar os cacos e fortalecer a entidade novamente, né? E foi, está sendo um sucesso, o pessoal está gostando. E eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Agradecer demais a Fundo Esporte. O Hotel Cassino Amambai, que nos hospedou lá, o pessoal que optou em descer em Ponta Porã, principalmente porque o voo para Ponta Porã, muita gente acha diferente. É mais barato do que para Campo Grande. De quase todas as cidades do Brasil, né? O avião lotado. Veio gente na quinta e veio gente no sábado. Vieram pessoas na quinta e no sábado. O Márcio, o Ito, nos hospedou lá no hotel. O Shopping China nos mandou o mimo. Recebeu o mimo lá? Ainda não recebeu o mimo. Você chegou no outro dia também, né? É, cheguei ontem. Tem lá um mimo lá para vocês receberem do shopping. O pessoal ficou maravilhado. A Universidade Central do Paraguai, que cedeu aí uma van para a gente vir. Aos nossos parceiros, né? E aqui é do vice-prefeito. Aqui, isso aí? É do vice-prefeito. Então, hoje ele cedeu aqui. Vocês vão passear de bote aí e tal. Tem uma sucuri ali esperando já. O véio do rio está ali, né? Está ali. Os macaquinhos já fazendo a festa. Muitos turistas chegando. Os turistas japoneses. Isso aqui daqui a pouco vai estar lotado. Então, o evento está sendo um sucesso. E a gente agora, amanhã cedo, nós vamos definir onde será o próximo. E, graças a Deus, aquelas pessoas que tinham que estar aqui, elas estão. Que bacana. A gente tem aí, até Gaúcho veio, né? Veio o Hélio, o pessoal todo aí. Nós temos gente aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Goiás. Paraíba. Paraíba. Pernambuco. Pernambuco. Goiás, Mato Grosso, Goiás, do Paraná. Do Paraná, tem uma galera. Veio uma delegação do Paraná. O Acre. O Acre também veio. Que legal. O Acre existe. E tem também um jornalista do Amazonas. Então, poucos estados não vieram. Principalmente pela dificuldade do preço da passagem. Mas o que o pessoal faz? Vou repetir aqui. Você que está nos assistindo pelo Brasil aí. Você da fronteira que tem parente em Ponta Porã, na fronteira. Pesquisem a passagem de Guarulhos a Ponta Porã. Campinas, né? De Campinas a Ponta Porã. Campinas a Ponta Porã. Campinas a Ponta Porã. O preço é mais barato do que para Campo Grande e para Bonito. Que legal. E a passagem para Bonito também é mais barata do que para Campo Grande. Bonito sai de onde o avião? Bonito sai de São Paulo. Ah, tá. Sai de São Paulo o da Azul, o da Gol. E de Campinas o da Azul. Entendeu? Tem dois voos aqui. Então, gente, é maravilhoso. É só a gente saber usar que a gente vai poder aproveitar essa natureza toda aqui. Quero só agradecer a vocês. E a quinta-feira nós temos que estar de volta ao trabalho. Ah, trabalhar. Vamos pagar as contas aí, né? Eu vou trabalhar um pouco também, porque senão daqui a pouco o Carlinho está assistindo aí. Ele já deve ter entrado ali e dado uma dura ali, tá bom? Eu quero mandar na UCP agradecer o Carlos da UCP também, que está o Carlos Bernardo, que está ajudando aqui o Coca, ajudando a agenda do evento. Você está ajudando o Coca, está ajudando todos nós aqui, né? Não, está ajudando todo mundo. Cara, prazer recebê-los aqui. Eu que agradeço. E marcamos o nosso novo encontro. Se a gente não marcar antes, não tomar umas antes de marcar de vim aqui, em novembro. Beleza. Se Deus quiser, tá bom, tchau? Beleza, Coca. Obrigado, um abraço a você, Adora. Sou fã de vocês. Encontrei os dois esses dias. No mercado. Quase meia-noite. É, trabalhando. Fazendo uma live no mercado, trabalhando. Aí a pessoa fala assim, ah, eu te amo, andando de carro novo, morando em casa nova. Adora viajando para o Rio de Janeiro. É por isso, tá? Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Nós estamos aqui e estamos trabalhando também. Tem que trabalhar, tá? Tem gente que não sabe porque a gente tem as coisas na vida. É porque a gente trabalha, tá bom? Então, agora hoje quem vai dar o pitaco, senhor? Então, o pessoal que tem inveja aí, trabalha que vocês também vão ter carro novo, vão ter casa boa, vão poder viajar, vão poder ir no melhor restaurante. É só trabalhar que consegue. Muito bem. Qual é o senhor que está ali? É o nosso vice-presidente ou é o nosso presidente? Está sentado de verde ali, ó. Não, não, não. O nosso presidente hoje, ele tem uma audiência, ele é advogado. E ele tem uma audiência. Daqui a pouco, como é o horário paulista, é uma hora a menos. Então, ele ficou para participar da audiência online. Beleza, eu vou chamar o véio babão agora aqui. Nós precisamos ir embora. O véio tem que pegar o ônibus. Ah, o véio tem que pegar o ônibus. O véio babão está ali. Então, tudo aí. Dora, quer vir aqui falar alguma coisa? Dora, vai sentado desse lado aqui. Olha aí, ó. Vai ter uma galera, já vai aí, já aqui, ó. Vamos falar, falar alguma coisa. É, vamos lá. A gente quer agradecer aí o pessoal, né, que participou dessa live com a gente. Eu vou ser cinegrafista aqui. Conhecendo um pouquinho mais de Bonito. Enquadra nós aí. Né? A cidade de Bonito. Aqui na antiga Ilha do Padre. Você viu, pela primeira vez nós fizemos uma mesa redonda aqui na Ilha do Padre. A mesa redonda. Eu estou aqui a mesa redonda, né? É muita chiqueza o ponto de eu por aí em forma, né? Você vê? Eu estou com água aqui, que eu não estou de beber nada. É. É muita chiqueza, né? Fazer uma mesa redonda aqui em Bonito. Não é para qualquer um, né? É verdade, né? Agora vamos torcer, vamos torcer para que, logo mais amanhã, vamos ter a reunião, mais uma das reuniões. E aí vai definir aonde vai ser o próximo encontro, né? E aí o próximo encontro vamos torcer para que seja no Nordeste, né? Vamos pegar uma asa dura e vamos para o Nordeste, né? É legal que amanhã também vai ter uma palestra sobre um assunto muito importante, que é sobre o VAR, né, tio? Eu estou bastante interessada. O Ed, ele falou que ele não vai participar da palestra porque o VAR beneficia o Corinthians muito, né? Então eu não... Que mentira, hein? Que mentira, hein? O Corinthians, o VAR, rapaz, caiu na área e o VAR já mexe na marca do carro já, né? Então vai ser legal, né? É, o Guedes fica bravo. A Dora também, ela tinha que trazer um prêmio para o cara, né? Porque ajuda o palmeirinho dela também. É isso, as verdades já tivem ano passado muito top, o Carlinhos de Amambai. É, o Carlinhos de Amambai assistindo a gente aí, né? Que legal aqui. Beleza, então? Beleza. Prazer em te receber aqui. Foi um prazer dar essa entrevista para você. Deixa eu pegar aqui para o meu microfone aqui. Vamos, o Ed aqui, chega aqui, Ed. Vai lá. Para nós encerrar o nosso bate-papo aqui, né? A galera está para todo lugar aqui, nesse bate-papo aqui. É legal receber o pessoal aqui, receber o Edinho, essa galera aí. É legal que eles convidam a gente para outros eventos mais, né, Ed? É verdade, e quando a gente participa dessas, o objetivo é isso mesmo, né? Quando a gente participa desses eventos, dessa galera toda, é reunir essa galera toda, que é muito difícil. E o Edinho, eu já conheci ele de algum tempo atrás, das promoções de Copa de Pelada, lá no Pousada do Bosque. Ele é sempre um empresário, vamos dizer, porque ele é um empresário, né? É ativo nos eventos aqui do Mato Grosso do Sul e sempre participou de tudo. E o Coca, o Antônio Coca, que eu conheço desde que eu era moleque nos campos de futebol, eu conheço o Antônio Coca, né? Então, é bom rever essa turma e dentro dessa turma nossa aqui, você conhecer novas pessoas que vêm aí de várias partes do Brasil. Beleza, então? Hoje, então, você e a Dora não vão, amanhã não vão assistir a palestra, tem que o VAR beneficia só vocês, né? Eu vou perguntar para o cara, vou falar o porquê... São Paulo passou a década de 90 toda sendo beneficiado pela arbitragem e agora está reclamando, Mas, querida, que era um bravo de isso, né? Vamos falar, ó, velho, porquê que o VAR ajuda só o Palmeirinha e o Corinthians? O Corinthians é prejudicado pelo VAR. O VAR nunca beneficiou o Corinthians. Será? Nunca beneficiou o Corinthians. Vou buscar nos anais da história. Pode buscar, pode buscar. O VAR só prejudica o Corinthians. Muito bem, então. Aí, foi o Ed Moreno, foi o nosso bate-papo aqui, que a gente tinha um compromisso com o Coca e com o Edinho aí e já se convidamos. Não, ele convidou primeiro para a gente, aí nós convidamos para transmitir ao vivo aí. Agradecer a você em Ponta Porã que segue a gente. O que a gente pede? Se você não é inscrito ainda, não segue o Ponta Porã em Forma, vai lá. Estamos com quase 84 mil seguidores lá. Estamos com quase 40 mil no Instagram. Segue o Ponta Porã em Forma nas redes sociais e no YouTube nós estaremos sempre aí. Falou, galerinha. Um grande abraço.